É mais uma noite que passo acordado Bebendo e fumando, esperando o meu bem A noite se vai, outro dia amanhece E pra meu martírio, meu amor não vem Que noite de angústia Que vida malvada Meu corpo cansado e total desespero Está aí o salto de mais uma noite Garrafas vazias, pituca e cinzeiro Que noite de angústia Que vida malvada Meu corpo cansado e total desespero Está aí o salto de mais uma noite Garrafas vazias, pituca e cinzeiro